Olá, pensadores e pensadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje. Eu sou o Rodrigo e essa aqui é a doutora Mayara, que você já conhece dos outros vídeos aqui. Boa tarde! De dolimpocrasia enzimática, tem dois vídeos, né? Tem várias coisas, né? Tem uns dez vídeos lá no canal. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou fazer Botox, por isso que eu tô com esse creme aqui, Anastase, não é? Anastase, é esse aqui. Testar esse sinto menos dor, que eu sou uma pessoa muito fresca. E vou também fazer um tratamento capilar, que vai ser o tema desse vídeo. E vai ter um outro vídeo com um tratamento pra olheira também, tá? Então, o capilar hoje, Mayara vai explicar o que ela vai fazer aqui na minha cabeça. Isso. No caso do Rodrigo, ele tem uma alopecia androgenética. Então, nós vamos aplicar nessa região que ele já faz as entradas. Os ativos que eu vou utilizar, vai ser eletanopróstata, biotinha, fatores de crescimento. Específico pra esse tipo de alopecia. Você tá lembrando que nós temos várias alopecias. Nós temos alopecia androgenética, nós temos efluvio, nós temos alopecia areata, entre outras, tá? No caso dele, em específico, é de androgenética. Então, nós vamos aplicar tanto nessa região, quanto nessa regiãozinha dele, né? Onde ele tá tendo mais as entradas. Quando eu ainda tenho hóstios aqui, o que que significa? Que eu ainda tenho abertura pros fios entrar. Eu consigo reativar e aumentar a oxigenação desse local, fazendo com que saia mais burros capilares, saiam mais os fios, tá? Quando eu não consigo, tá? Igual aqui, ele ainda tem os hóstios aqui abertos. Quando eu não consigo, né? Exemplo, aqui nessa região mais voltada pra testa, não adianta eu aplicar aqui e querer jogar cabelo, que eu não vou conseguir. Tá? Então, tem algumas pessoas que não têm hóstios. Nesse caso dele, eu consigo, ó, daqui pra cima, que é essa região que eu apliquei aqui, tá? Essa região dele aqui possui hóstios que eu consigo ativar pra crescer mais cabelo. Entende? Então, a gente consegue aumentar esse hóstio e estimular pra que esse bulbo desenvolva e saia os fios. Eu já, eu não fiz, eu queria fazer um vídeo, eu não fiz até hoje, mas sobre o tratamento capilar, que tem um ano que eu faço, é com pantogar, finasterida, minoxidil. Aí eu quero complementar aqui com o tratamento da Nayara, que eu acho que eu vou continuar mantendo o meu, né? Isso, pode continuar. Porque senão o cabelo vai cair. Então, ele já recuperou um pouco, não parado há um ano atrás, mas dá uma acelerada aí, porque o processo é lento, né? Sim, pra você ter uma ideia, por via oral, você só começa a ver algum resultado a partir do terceiro mês. Ah, foi uns seis meses. Pra você ver, né? Aí, ó, no caso de Rodrigo, só seis meses. É que eu comecei só com pantogar, não comecei com finasterida. Ah, é, é, já é, é, já é extra aqui. Finasterida tem uns três meses só que eu tô tomando. Isso aí. Pra poder acelerar que eu vi que tava vendo um resultado, mas, pelo menos, assim, não cai mais, entendeu? Não aumentou a, reduziu, na verdade, as entradas, né? Mas aí eu quero aqui ver se a gente consegue dar uma acelerada pra esse ano, agora, terminar o ano com mais cabelo. Você faz a aplicação direto no local, né? Então, o estímulo, além de ser um estímulo diferente, a concentração é muito maior e não tem nenhuma barreira, como a barreira dérmica aqui, quando você faz a aplicação tônica. Por exemplo, o minoxidil, ele é solubilizado em álcool, então ele resseca, né? Nesse caso, nós vamos diretamente dentro do bulbo e não vai ter esse problema também. Mas aí o recomendado é de fazer quantas sessões dessas aplicações? Varia muito de cada paciente. Capilar, a gente não consegue dar uma pré-determinação. No seu caso, eu falaria que tem que fazer de 5 a 6. 5 a 6 sessões. Isso, lembrando que, como é androgenética, tá no seu gênio você cair cabelo. Então, a cada 6 meses, faz mais uma aplicação pra poder manter o que você conseguiu, você desenvolveu. Beleza, então. Então, vamos começar. A Mayra tá aqui preparando as amputas. São 5 amputinhas que ela já tá preparando ali. São quantos ativos, Mayra, que você vai colocar pra mim? Nós vamos colocar 5 ativos aqui. Ah, então cada ampula aqui. Na verdade, tem umas amputas que tem mais, né? Porque eles são um mix de fatores de crescimento específicos pro capilar. TGF, BT, FGF, enfim. São 3 a 4 fatores de crescimento. Que são eles que vão estimular o Google pra crescer novos fios. Aí essa seringona toda vai na minha cabeça. Essa daqui toda. É aplicar 01, 02, porque ponto, mas a agulha não entra toda, só o bisel. Aqui a gente aplicou, então, toda a zona aqui. Toda a área nós aplicamos, tanto aqui, pegando toda essa região, aqui que nós chamamos de coroinha, né? E é toda essa área. Eu vou tirar uma foto pra gente fazer um antes e depois. Mas aí, uma questão, Mayra, aí se indicam, então, 4 a 5 sessões, e aí o espaçamento de cada sessão seria de quanto tempo? Isso, de 15 em 15 dias, porque eu preciso ter essa ação aqui. Essa estimulação de ósseo demora um pouquinho. No seu caso, nós vamos fazer de 5 a 6. Tem pacientes que precisam só de 4, como tem pacientes que precisam de mais. Depende da evolução de cada um e o tipo de alopecia de cada um também. Tá certo. Então, eu volto daqui a 15 dias pra ver e já consegue ter uma ideia se funcionou, se funcionou bem, mais ou menos. Isso aí. Precisa fazer mais ou menos. Beleza. Estou aqui na segunda aplicação do tratamento capilar com a Mayra Molina. E ela tá com o microscópio aqui. Pra poder a gente dar uma olhadinha no que... Porque como eu só fiz uma aplicação, os pelos começam a nascer. Então, pra gente ver no detalhe, aqui na câmera não dá pra ver, aonde que começou a nascer já novos cabelos. E daí, quem quiser pode dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz, explicando o tratamento que eu já faço em casa, já há um ano. E a Mayra, ela passa um tratamento também caseiro. Não é parecido, só que o dela é com... São com produtos manipulados, sob medida. É mais específico pra cada uma. Então, se você vir aqui na clínica e forma, você já faz a aplicação na enzima exatamente no couro, né? E você já sai também com o tratamento pra ser feito em casa. Tá saindo lá? Ó, ó, você possui sempre dois a três fios em cada ósteo, tá vendo? E na região de alopécia, um só. Ó, aqui, ó, você já começa a ter aquela entrada. Então, já é um fiozinho que tá querendo fechar esse ósteo e iniciar uma alopécia. O que é que nós fazemos? Nós fazemos a ativação deles, a abertura, pra que estimule a sair mais fios nesse local e engrosse os fios menores. Então, aqui, ó, a região de alopécia. Olha a diferença. Será que não é? Acho que não é. A diferença. Vamos ver se eu consigo bater uma foto. E o ósteo. E aqui, a gente tá abrindo ele, ó. Ele tá muito... Ah, esse mais fininho ali. Que já são os novos. Os babies, ó. Aqui, ó. Ó, os fios todos nascendo, ó. Vários fios nascendo. Só que daí a cera tem que não passar no couro, só no cabelo, entendeu? Espalha bem na mão e só passa por cima, assim. Bom, tem que ficar uma coisa no meu corpo também. Gente, terceira aplicação com Mayara. Tá aqui, já preparou lá. Quantas são? Quantas indicações? São duas seringas. Pra aplicar aqui no couro. A gente já tá vendo o resultado, mas hoje a terceira ainda tem a quarta. Daí na quarta a gente vai ver se consegue tirar umas fotos dos bulbos. Isso, do microscópio também, que aí nós conseguiríamos ver melhor, né? Então, nessa próxima agora que nós vamos fazer, eu vou fazer de nutrição e fortalecimento do bulbo. Por quê? Já começou a estimular os ósteos, que nós falamos da vez passada. Já abriu e já começou a sair. Agora eu preciso que esses fios novos, eles sejam fortalecidos pra poderem ficar. E não cair novamente, né? Porque senão fica um ciclo vicioso. Então, aqui nós vamos conseguir. Aqui na parte de trás, aonde era a região dele, que possuía ósteos já, mais resistentes. Só não estava tendo fios. Já está com um resultado bem melhor. Tá bem fechadinho já, tá? Essa região é uma região mais difícil mesmo. Porque quase me tinha ósteo. Então, eu tinha até falado pra ele sobre isso. Mas aqui, se vocês viram, não sei se vai conseguir ver. Não, não, não dá câmera tratando o celular, acho que não dá não. Tem um monte de fiozinho baby, um monte de biquininho. A gente vai pegar com o microscópio a próxima vez. A gente vai olhar, porque essa região, que foi o que eu falei com ele, que eu conseguiria, já está muito fiozinho baby. Breve vocês vão ver. A próxima aplicação, pra sorte dele, ele vai fazer só daqui uns 20, 25 dias. Porque como ele deu um bom resultado, tanto na parte de trás, e aqui está nascendo bastante fiozinho, então, o que é que eu faço? Eu espero pra ver também se esses fios vão depender sempre de aplicação. Porque não pode. Eles precisam ficar aqui, sem depender que eu fique fazendo procedimentos. De onde a importância de fazer o tratamento caseiro também, né? Exatamente. Tem que fazer o home care, que é a utilização dos produtos em casa. A utilização do home care, ele também é personalizado de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que precisam mais de nutrição, tem pessoas que precisam mais de fixação. que são alguns outros ativos, por exemplo, o minoxidil, ou lá está na próstata também. Depende do tipo de alopecia. Bom, o home care que eu faço, era um que eu já estava fazendo. Eu fiz um vídeo no canal explicando, mas quem vier diretamente na clínica, já sai daqui, tanto com as aplicações, que com o tratamento. Com a receita, precisa de maneira manipulada. Manipulada. O dela é todo feito sob medida, né? Gente, é um negócio chique aqui. Estou personalizado. Aqui na quarta aplicação do tratamento capilar com a Mayara, já estamos no mês de novembro. Então já passou aí mais de um mês, mais de um mês e meio, praticamente, desde que eu vi a primeira vez. O resultado já está visível mesmo, assim, dá pra ver a diferença já. Olho nu, assim, tipo, não precisa nem pegar microscópio. Como já encheu aqui, ó, preencheu. Na última, nós vamos fazer, no seu processo de revisão, que hoje é a última aplicação, nós vamos ver o resultado. Aí nós vamos colocar o microscópio de novo, que aí vai ser o final com o resultado dessa aplicação. Ah, tá. Então a gente vai pegar o microscópio pra fazer uma revisão. Beleza. Mas, assim, já está visível, sabe? Já se nota, assim. Gente, já atrás, é o que vocês não conseguem ver, mas atrás. Ah, eu não consegui filmar também. Tá muito trabalhinho. Mas quem que, no vídeo aqui, a pessoa veio do começo, tipo, um mês e meio atrás, e agora. Olha, tipo, da imagem aqui já dá pra ver a diferença, como a entrada, ela vinha mais aqui do lado. Eu posso puxar assim, mas vocês estão vendo que tem cabelo aqui, ó. Tô tentando afastar pra mostrar mais. Então, mas aí, Maera, só recapitulando. A primeira aplicação foi o que, então, que foi colocado? Então, a primeira aplicação... O objetivo colocado. Isso. A primeira aplicação, nós fizemos ativos específicos pra queda capilar, né? E pra aumentar a oxigenação do seu cabelo, porque você estava com falta de oxigenação, por isso que a finave caía, né? Pra trazer nutrição a mais pra esse cabelo. Então, já interrompeu a queda e estimulou a abertura dos hostes, né? Pra poder ter força pra sair esses cabelos. Aí teve a segunda, que foi... A segunda aplicação, eu fiz mais focada pra abertura ainda dos hostes e crescimento mesmo. Nutrição desse cabelo, fatores de crescimento que nós colocamos... Na terceira foi nutrição também, né? Na terceira também foi nutrição, pra poder crescer. Aí a gente estava só estimulando. Ok. E agora a quarta, o objetivo é... E a de hoje também vai ser pra poder fortalecer esse cabelo, porque ele precisa ficar. Então, ele vai fortalecer mais, endurossar esses fios, porque sendo que tá nascendo, eles ainda estão bem fininhos. Então, tem alguns ativos, como o latanaprófita, que ajuda a dar mais massa pra esse cabelo, né? E pra ele desenvolver também com mais saúde. Então, nutrição novamente, porém mais voltado pra isso. Pra ficar dependente da aplicação. Não são os mesmos em cada aplicação, né? Não, não são os mesmos ativos. Às vezes nós utilizamos biotina, o minoxidil, a latanaprófita, igual a alguns eu usei. Outros eu aumento a dosagem sua, do próprio latanaprófita, em fatores de crescimento. Nós aumentamos a dosagem, como hoje, como é a última aplicação. Eu tô colocando a dosagem dobrada de fatores de crescimento, pra estimular mais. É, pra ele, a segunda aplicação ardeu um pouco. A primeira já não tinha ardido, a terceira também não tanto. Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Dá pra ver pela minha cara no vídeo. Então, pessoal, eu tinha previsto de terminar esse vídeo aqui com a doutora Mayara, na clínica em forma. Mas o que aconteceu foi que a gente já tá no mês de janeiro, final de janeiro aqui. Eu comecei o tratamento, foi lá em outubro, novembro, tá? O espaçamento, como vocês viram, é grande entre as aplicações de enzima. E daí, chegou no final do ano, eu devia fazer um retorno somente pra gente gravar a raiz, né? Mostrar os bulbos nascendo e tal. E, tipo, no microscópio, com fotos, eu poder colocar isso aqui na edição. Então, infelizmente, não deu com os horários de minhas férias, os horários da Mayara, na época que ela tá aqui. Acabou o dia que eu não fiz esse retorno. Mas dá pra ver no vídeo como é que é o método dela. E eu posso garantir pra vocês que o resultado é muito bom. Claro, eu fiz um único tratamento. Foram, acho que, três ou quatro aplicações. Agora já faz tanto tempo que eu só revei no vídeo. Mas foram enzimas, diferentes enzimas ativos que são aplicadas no couro cabeludo. E você tem um resultado concreto mesmo e que dá pra ver a cada sessão. Na cada sessão, ela consegue observar ali no microscópio. Você consegue ver os bulbuzinhos nascendo, daí eles crescendo. E você vê depois, com um certo tempo, que você tá lá com aquela área onde vai ter mais cabelo. Claro, tem que dar tempo pra tudo isso. Eu tô seguindo o meu tratamento, ainda que eu falei em um outro vídeo que eu faço em casa. E eu vou, se eu for trocar, então, e fazer o tratamento, o home care da doutora Mayara, eu vou fazer aqui mais um vídeo pra explicar como é que ela decide. Porque daí o home care dela é manipulado e daí depende de cada um também, de cada pessoa. Ela vai escolher os ativos, o que vai colocar dentro do tratamento, ok, gente? Mas, vale a pena, não deixe de consultar aí. Vou deixar o endereço da clínica, o Instagram da clínica, que quiser entrar em contato pra ter mais informações. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma questão, você pode deixar aqui nos comentários, só pra vocês verem o resultado, dá pra ver nos vídeos. Tem muita gente me perguntando, inclusive, assim, Ai, Rodrigo, tô notando com seu cabelo e tal. Tipo, é, gente, é todo um processo. Se vocês olharem vídeos, quem tá aí, né, no YouTube, pegue os vídeos lá de antes de agosto de 2019. Começa a dar uma olhada. Os vídeos de começo de 2019, vamos dizer, onde tava uma época que eu tava bem mais calmo. Dá pra perceber uma diferença nítida. Se a gente pegar, assim, comparando desde que eu comecei meu home care, ainda passando por esse tratamento. Então, vamos ver daqui pra frente, né? Eu vou tentar fazer duas vezes no ano, talvez, esse tratamento com enzimas. Porque, devido ao tempo mesmo que leva, né, na quantidade de aplicações, você não consegue fazer muito mais do que isso. Mas eu super indico. E manter, manter esse tratamento. O importante é não fazer uma lei só, mas manter o home care e voltar a fazer as enzimas que, a tendência é pra homens, principalmente, mas serve também pra mulher, tá? Que o cabelo cresça mais, que fique mais cheio. Mas é que, com o tempo, a gente vai perdendo, perdendo o cabelo. Então, pra poder manter o cabelo, tem que estar cuidando o tempo todo, ok? Então, não deixe aí de comentar se tiver alguma questão. Pode entrar em contato diretamente com a clínica. Não deixe de se inscrever no canal pra receber mais vídeos. Dá uma olhadinha também na playlist de procedimentos estéticos, onde tem vários outros procedimentos que eu fiz na clínica em forma a maior parte. E muito obrigado pela audiência e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!